Parceiro Veio Parceiro de festa, também pro perigo Arrastando esporas de aço batido Temos sempre pronto pra uma volta em vida O Ajojo que nos une nesse ritual primitivo Nessa cantiga da vida que hoje reparto contigo Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Se faltar um troco aqui te consigo Um facão, três listras e um quarto de shibo Um abraço justo e um aperitivo Cavalo encilhado pra bater estrigo Sei que desse jeito, semo parecido É no mano a mano, no mesmo efetivo É no tempo feio, seguimos unidos Te guardo um abraço, com Deus te bendigo O Ajojojo que nos une Nesse ritual primitivo Nesse ritual primitivo Nessa cantiga da vida Que hoje reparto contigo Tem que dar valor para os amigos 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 Ainda mais aqueles do tempo antigo Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos